Olá pessoal do canal, tudo legal? Bem vindo ao canal Evil Silva Games Como vocês passaram de festas? Comeram muito arroz com uva passa no natal? Comeram muita lentilha no ano novo? Tá certo pessoal, é isso aí, tem que comemorar mesmo Então vamos lá pessoal Hoje estamos aqui Primeiro vídeo de 2022 Espero que tenham passado as festas, fim de ano muito bem Certo pessoal? Hoje estamos aqui para... Que eu vou ensinar para vocês como plantar batatas Certo? A batata, a semeadeira de batata Ela é um pouco pesada Então precisamos do... Do trator... Deixa eu ver que trator é esse É só sair e entrar que aparece o nome É o Fendit 900 Vario Certo? Então... Precisamos de um trator meio pesado, meio robusto Porque a semeadeira da batata é... Ela é meio pesadinha Certo pessoal? Então vamos lá Bem-vindo ao canal Ivo Silva Games E... Não se esqueça de inscrever para mais conteúdos Certo? Então vamos lá Vamos começar o vídeo É... Vamos escolher batatas Vamos plantar batatas, quero dizer Depois nós escolhemos Certo? Então vamos lá Vamos para a loja Aqui estamos na loja Perto R É... Primeiro vamos comprar um peso Para o trator Tem esse peso de tambor aqui Esse aqui é um tambor com... É um tambor com... Com cimento dentro Com concreto Com concreto É um tambor com concreto E o... E a haste do acoplamento É fixado nele Esse daqui, ó Certo? Então vamos pegar Um peso bem... Um peso bem grande Para o Fendit Aqui é o... Esse 550 aqui 550, 650 É... É... É o tanto que ele pesa Certo pessoal? SB é a... Que nem aqui por exemplo SB é o modelo E 700 é o... É o peso dele Então vamos pegar esse de 2400 Certo? Seleciona Vamos comprar já Porque aí já fica Para a fazenda Retroceder E vamos comprar a semeadeira 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 Essa aqui, ó Vamos comprar essa aqui, ó GL420 Está escrito aqui embaixo Nessa... Nesse ícone da semente Está escrito A batata aqui, ó Tem o símbolo da batata Certo? Tem um saco de semente E o símbolo da batata Vamos comprá-la Não, não vamos comprá-la, não Vamos arrendar Porque assim a gente pode devolvê-la, né Pessoal E fica mais barato para arrendar Põe ok Certo A próxima coisa que vamos fazer É... Vamos comprar as sementes Colocamos aqui em paletes E... Vamos procurar as sementes de batata Fertilizantes Mudo de chupo Ração de porco Aqui Saco de grandes sementes Aqui no Farm Simulator 17 Não aparece a... Não aparece a... Semente de batata É tudo junto Vocês tem que comprar um saco de grandes sementes E transformá-la em... Em batata Na hora de carregar Estranho, né pessoal? Isso aqui Eu acho que já está bom para encher Vamos voltar Vamos pegar o trator e acoplar Isso aí Esse é o Fennet Vamos conferir de novo A semeadeira Não aparece aqui Porque ela foi alugada Mas vamos na loja E ver a semeadeira que eu comprei Cadê essa semeadeira? Aqui É essa aqui A GL420 Da Grime GL420 da Grime Certo pessoal? Essa aqui Essa aqui é essa meadeira De batata Certo? Então vamos acoplá-la Frente De novo Isso Aperta o acoplamento Olha só como ela é pesada Pessoal Esqueci de como Ah não, está ali Vamos colocar o O peso Para ela não É só para ela não ficar Muito leve a par da frente Colocamos o peso Pode ver que ela Ela já fica Balanceada A parte da frente Ela não fica muito leve Vamos colocar as batatas Dentro É só chegar do lado aqui E apertar a letra R Selecionar ela Apertando o G Apertar a letra R Olha só pessoal Ela já vai enchendo A A semeadeira Terminando o pallet Vamos pegar outro Pegar outro pallet Aperta R Até chegar em 100% Lá no ícone Azul da batata Aperta a letra R Acho que não tem mais semente aqui Tem uma ali Tem que colocar a semeadeira Aperta Senão ela não enche Certo pessoal Então enchemos a semeadeira De batatas Aí está A batata Está meio bugada Mas é porque O computador Não tem definição Alta definição Dos detalhes Então ela fica Meio bugada Mas ali tem batata Certo Então vamos para a fazenda Sai daí tia Sai da frente aí O Fennity Ele é um trator É um dos tratores mais rápidos Do Farm Simulator 17 Tanto é que ele anda Mais que o O tráfego Olha só Ele vai Ultrapassando o tráfego Só na velocidade dele Velocidade máxima Estamos quase chegando A fazenda Apaga essa luz Luz de alerta Porque Ele está na rodovia Não precisa Luz de alerta A luz de alerta Eu só ligo ela Quando é Quando ele está em Espaços muito 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 fechados Onde Precisa andar devagar A rodovia Não precisa Olha aí pessoal Chegamos na fazenda O campo já está pronto Para o plantio Uma coisa interessante Que eu quero mostrar Para vocês É isso aqui Deixa eu desligar Aquele trator Olha isso pessoal É Presta atenção Na textura Do campo Que ele está Com a textura A textura escura E tem uns Os torrãozinhos Do campo Certo Então A textura Na plantação Da batata Ela vai mudar A textura Do campo Presta atenção Agora eu vou ligar O trator E vou abaixar E começar a plantar Certo pessoal É Uma das plantações Mais legais Do Do Farm Simulator 17 Dar uma ré Aqui Para frente Acertar certinho Aqui O O pneu Com o final Do campo Vamos Deixa eu ver Se tem desdobramento Não tem Vamos abaixar E vamos ligar Não liga Essa não liga Ela é Mecânica É sem Ela não tem motor Nela Na plantadeira Porque não liga Né pessoal Deixa eu dar uma olhada Ligar plantadeira É o B Vamos ver se liga Ah ligou Lá pessoal Eu me enganei Ela tem motor sim Ela tem Compramento Com o trator sim Se vocês perceberem Ali ó É Se vocês Perceberam Pessoal Olha aqui ó Olha as batatinhas Olha lá Olha só que legal As batatinhas Subindo ali ó No dispositivo Aquele dispositivo Ela colhe a batata Em dentro do cesto E joga lá embaixo No outro dispositivo Que planta a batata Certo pessoal Então vamos lá Presta atenção Presta atenção No terreno agora Que ele vai mudar Olha só Como é que mudou O terreno pessoal Esqueci de colocar o Funcionário Para trabalhar Vou usar uma olhada ali Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença Pessoal É Aqui Ele tem uma textura Ali pode ver ó Que ele Modificou a textura dele É tipo É tipo umas valas Ficam as valas Ficam as valas Para Tipo as valetas Né pessoal A batata Tá nessa 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 risca mais alta Aqui ó Nessa vala mais alta É a vala mais funda É a vala mais funda É a vala mais funda E aqui E aqui é a vala mais alta Certo pessoal É Vamos lá pro trator De novo Mostrar Como que o dispositivo Tá plantando Isso Olha só que legal Olha as batatinhas ali ó Subir no dispositivo Parece uns ovinhos Tá vendo Vocês tão vendo Isso parece uns ovinhos Dentro do dispositivo Mas não é ova Aquilo é batata Aqui embaixo Não sei se vai dar pra ver Acho que não dá pra ver Não dá pra ver A batata aqui pessoal Ali ó Tem um cone Ali embaixo Olha A batata sai Naquele cone ali ó Ela sai naquele cone ali E entra na terra Ela é misturada Na terra E E E Essas partes de trás Aqui é que faz a A elevação Do A elevação das Das fileiras De batata Certo pessoal Então é isso aí É Se inscreva no canal Para mais conteúdos Esse vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço a todos E feliz ano novo Para todos pessoal Com muita saúde Paz E felicidade No coração de todos Certo pessoal Então é isso aí Valeu Então é isso aí E valeu E aí 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 E aí